Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Zete Que eu tô passando aqui rapidinho só pra ver o resultado do sorteio aqui Vamos ver quem ganhou, mano Aqui os números que eu tô participando A gente vai dar um sorteio aqui rapidão Vamos ver quem ganhou Vamos lá, número 21 Número 21, vamos ver se alguém digitou Número 21 aqui, cara Cadê, cadê, cadê? Eu vou tá pegando o Skype ali, quem ganhou, mano Nossa, ninguém Número 21, 21, 21, não Ninguém número 21, vou sortear mais o nome É, vou tentar de novo aqui Número 17, eu acho que não tem ninguém também Aqui 17 Esse cara aqui ganhou É o Joãozinho GP Eu acho que é o Joãozinho, cara, que é meu amigo, beleza? Número 17 ganhou É o seguinte Joãozinho, se eu já tenho o teu Skype Eu vou entrar em contato com você aqui Eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando Depois o resultado lá da intro E do banner Ou logo que ele preferir, beleza? Valeu, galera Todo mundo que participou aí Um abraço Falou, tchau 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 Tchau